Bem, portanto é o Presidente. O Presidente diz-nos que o Porto continua muito forte, o Porto não está no lugar que pretende, o Famalicão está a evoluir, mas também não está no lugar que pretende. Vamos ter um jogo, com certeza, com um adversário, numa atitude muito pressionante, muito forte, aliás, como o Porto nos habituou nos últimos anos, ou melhor, até desde sempre, a história do Porto diz-nos isso, aquele ambiente sempre muito pressionante para as equipas adversárias, sabemos que é isso que nós vamos encontrar, sabemos que estamos num bom momento, sabemos que estamos confiantes, queremos claramente disputar o jogo e o resultado ao Dragão, mas sabemos que temos que estar em inúmeras variáveis, temos que estar em inúmeros parâmetros, temos que estar no limite, taticamente, tecnicamente, fisicamente, em termos emocionais também, temos que dar uma resposta muito forte, temos que estar nos nossos limites, porque vamos encontrar uma equipa poderosa, uma equipa com uma ideia de jogo também muito forte, muito pressionante, e o que nos espera é problemas, mas também queremos criar problemas ao adversário, e que só assim é que vamos disputar o jogo. Jogo difícil, mas é um jogo muito, para nós, muito importante, porque aconteça o que acontecer no jogo, para nós acho que vai ser bom, a equipa vai crescer, independentemente de tudo o resto, vamos a falar de uma equipa jovem, uma equipa que tem mudado um bocadinho a sua forma de jogar, e recentemente alterámos também de lesões e outras questões, portanto, penso que vai ser um bom jogo para nós, um bom teste, e queremos dar respostas positivas. Na análise do jogo e da ideia do jogo do Porto, do nosso adversário, está lá tudo, e digo isto de uma forma muito positiva, aliás, sou um admirador da ideia do jogo do Porto, não me caso de elogiar o trabalho do Sérgio Conceição e da sua equipa técnica, portanto, a equipa que nós vamos encontrar, sabemos qual é, sabemos quais são os seus pontos fortes, que são muitos, onde podemos criar desconforto ao Porto, independentemente do momento, independentemente dos resultados que estão para trás, sabemos o que é que vamos encontrar e qual é o adversário, e que de facto não vai nos colocar em situações limites. Obrigado. 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 Obrigado.